Posso nos pulsos ou em generosas camadas pelo corpo todo? Será que os homens também abusam do perfume? É que é que cheira o Ricardo Carriço? Ah, cheira bem! Cheira! Vou-te conversar como comecei a usar perfume nos últimos 3 anos, talvez. Podes-me encontrar nas piores situações da vida, nas melhores, em qualquer situação, estou sempre de perfume. Poderei não ter cuecas, poderei não ter outras coisas, mas perfume sempre. Gosto muito de usar e, por norma, gosto pouco de perfumes femininos. Onde é que colocas perfume? Sempre no pescoço. De um lado, de outro, está feito. Aqui atrás, na parte da nuca, porque eu tenho um truque. É porque quando o perfume é bom e é forte, tu vais a andar e, se puseres aqui, ele deixa uma espécie de rastro e as pessoas ficam contigo no nariz. Por norma, coloco. Isto até parece assim um bocadinho. Nada disso! Não é nada... Esquecido! Esquecido? Olha, eu não sei onde é que depois perfume o Rafael. Quem percebe realmente perfumes, diz que o perfume se deve soltar no ar e a pessoa depois aproveitar um bocadinho essa nuvem, digamos, sempre que sente que não é preciso ser uma nuvem desse tão grande. Mas eu só me teria a bruta. Ponho-te direto em ano. Ponho-te no pulso e assim aqui no...